Bom dia senhoras e senhores, coloca na tela por favor. Ontem nós tratamos de fraudes na Universidade Federal do Maranhão. Hoje a gente vai tratar de fraudes no concurso para serventias extrajudiciais no estado do Maranhão. Esse cidadão aqui se chama Aurino da Rocha Luz. Hoje ele responde pelo cartório, pelo quarto ofício extrajudicial de Caxias. E milagrosamente também, e estranhamente, porque responde a processo administrativo, junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, recebeu também a delegação do cartório de Aldeias Altas, que com a explosão do agronegócio começou a faturar alto, deputado Júlio. A gente sabe que esses cartórios, alguns deles, recebem cifras milionárias anualmente. Estranho é que este cidadão entrou alegando na época, de maneira ilegal, porque existe inclusive julgados que já chegaram até o STJ, dizendo que ele não teria com aquela cota o direito a este cartório, ele chegou alegando ser monocular, tendo apenas 5% da visão. Coloca a próxima foto, por favor. Muito estranhamente, o aurino é praticante de mergulho, com 5% da visão. Quem estuda física sabe que só a luz, ela reflete 25% menos dentro da água. O campo visual reduz cerca de 50%, ou seja, entra praticamente cego na água. Eu faço mergulho para ver peixe, para ver alga, para ver detalhe. Quem entra praticamente sem enxergar, eu não entendo para que é que faz mergulho. Fora que existe o risco de perda visual induzida por barotrauma, por pressão. Ou seja, tem um fortíssimo indício de que isso aqui é uma fraude. E ele está aí se segurando há 5 anos com uma pessoa que tem direito à vaga, chamada Tássia, que está lutando e até hoje ele está sendo protegido dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Quem é? Eu tenho até suspeita, mas como eu não tenho prova, eu não posso declinar nome aqui. Não sou irresponsável, mas nós estamos apurando. Eu espero que a corregedoria se pronuncie, porque uma pessoa eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso. o desembargador Paulo Veltin, não apoia esse tipo de safadeza. Mas eu vou conversar com ele também, para que se tome providências. Porque da mesma forma que teve o Siddhartha, que nós conseguimos aposentar, graças a Deus, e não volta para a magistratura, isso aqui não vai acontecer. Eu vou citar só um dos casos, porque o vereador Catulé, lá em Caxias, citou que tem 62. Vamos lá. Esse bem aqui, o próximo. Esse loteamento bem aqui. pertence ao advogado Washington, em consórcio com uma empresa, lá em Caxias. Fizeram loteamento, tem 300 e poucos lotes lá. Para fazer a documentação desse lote, o custo é esse bem aqui, 37.380 reais. Sabe quanto que ele pediu para fazer o loteamento, esse registro? E eu acho que isso é caso dessa Assembleia, cogitar a possibilidade, inclusive, de uma CPI, que já tem muita coisa, muita sacanagem de cartório acontecendo. Nesse Maranhão, muita gente sendo explorada, empresariado, pessoas pobres, sendo exploradas por cartório aqui no Estado. Ele dificulta a vida para poder comprar depois a preço de banana. Então, nós vamos levar isso aqui adiante. Isso aqui virou uma verdadeira palhaçada. Esse tipo de coisa não pode ficar impune. Nós temos que levantar essa causa. Então, vamos trazer mais informações nas próximas sessões. Esse rapaz responde desde o tempo que era secretário em Ribamar, ação penal, lavagem de dinheiro, fraude de licitações. Não é possível ser delegatário de uma serventia extrajudicial. O Tribunal de Justiça está de brincadeira. O Tribunal de Justiça está de brincadeira.